Salve, salve, galera da Insônia! Gabriel aqui para mais uns palpites da NBA. Isso aí! Hoje tem sete jogos nesse sabadão, então vamos direto para a Brooklyn Nets, que vai até Los Angeles enfrentar o Clippers. O Brooklyn que está sem carinhão e ainda suspenso por causa das polêmicas que se envolveu. Então o Kevin Durant está tendo que jogar sozinho, carregar a equipe, e tem feito isso até bem. Mas do outro lado veio o Clippers, que apesar de estar sem o Kawhi, já está sem o Kawhi desde o início da temporada. Então eles já estão mais acostumados com essa equipe desfalcada. E por jogar em casa, eu acredito que eles são os favoritos aqui nesse embate. Então, Clippers ganha, vamos para o próximo. O Utah Jazz vai até Washington enfrentar o Wizards. O Wizards que está sem Bradley Bill, principal ponto da ofensiva da equipe. O Wizards que está com o Kristaps Porzingis na lista de lesões como questionável. Então temos que ficar de olho na lista de lesões. Se esses caras não vierem jogar, galera, não tem nem como o Wizards ganhar, sem chance. Agora, se eles vierem, tem uma pequena, pequena chance. Porque o Jazz está voando, os caras não param de ganhar. Está com um time muito forte, e mesmo fora de casa, para mim, são os favoritos nesse embate. O Toronto Raptors vai até Indiana enfrentar o Pacers. Mais uma vez, sem Pascal Siakam, e isso pode ser um grande problema para eles. O Indiana Pacers tem embalado também. Começou a temporada um pouco mal, mas agora já está ganhando, está se dando muito bem. Está me impressionando, inclusive, e eu acho que aqui vai dar o time de casa, vai dar Pacers. Principalmente porque eles jogam em casa e eles estão mais saudáveis do que o Toronto. Mais descansados também. O Toronto jogou ontem, vem para o back-to-back hoje, e o Indiana descansadinho. O Boston Celtics vai até Detroit enfrentar o Pistons. Eles já ganharam no Detroit nessa temporada. Devem ganhar de novo aqui, rapaziada. Eles estão sem o Malcolm Brogdon, o time do Celtics, no caso, que é o sexto homem deles. É um jogador muito importante para a equipe. Mas, mesmo assim, deve ser o suficiente para garantir essa vitória. Apesar disso, o Pistons joga em casa. Também não é um time bobo. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque nada é garantido. Mas, com certeza, o favorito é o time do Celtics. Outro embate aí, que é uma revanche. O Atlanta Hawks vai até Filadélfia para enfrentar o time do 76. O Atlanta Hawks jogou contra o Filadélfia há dois dias atrás e ganhou. Só que isso foi em casa. Agora eles jogam fora de casa. Independente disso, eu acho que o resultado vai se manter. O time do Atlanta está mais saudável, está mais encaixado. E deve garantir essa vitória mesmo jogando fora de casa. O Philadelphia 76 vem sem James Harden, que é um jogador importantíssimo. E o Embiid não tem dado conta do recado. Então, bom, eu acho que vai dar Atlanta. Mas, mais uma vez, é difícil apostar contra os jogadores estrela, né? E o Embiid é uma estrela e pode vir aí com ódio para carregar o Filadélfia para uma vitória. Mas eu acho que vai dar Hawks, sem problema. Charlotte Hornets vai de novo até Miami enfrentar o Heat. O Heat já ganhou dois dias atrás deles. E agora vão jogar em casa de novo e devem ganhar de novo. Como eu disse, galera, no último vídeo, o Charlotte está jogando sem Lamelo Ball, sem Gordon Hayward, sem Dennis Smith Jr. Então, assim, são muitos desfalques, muitas peças importantes para ofensiva. Eles até deram um embate e quase conseguiram vencer o Heat na última partida. Mas eu acho que aqui o time de Miami tem a vantagem. E nessa partida, já tendo se acostumado com o time do Charlotte, eles devem ganhar de maneira ainda mais fácil. Tá bom? Ainda mais fácil não, né? Porque da última vez não foi fácil. Mas vocês entenderam. Vitória do Miami. Obrigado, geral, que se inscreve. Vocês são foda. E vocês que não se inscreveram ainda, ó. Mais de 70% não inscreveu. Pô, tá esperando o quê? Vamos que vamos. Portland Trailblazers vai até Dallas enfrentar o Mavericks. O time do Mavericks que vem tropeçando aí, né? Perdeu as duas últimas partidas que jogaram. O Luka Doncic assumiu a responsabilidade. Falou que ele foi o motivo da derrota porque ele estava jogando mal. Então, assim, eu acredito que ele está com sangue nos olhos para voltar a vencer. Mas, do outro lado, vem o Portland quentíssimo, embalado, com muitos jogadores que têm a capacidade de pontuar, têm a capacidade de elevar o nível dessa equipe. Enquanto, do lado do Dallas, é uma coisa que eu já até falei aqui nos vídeos. O Dallas tem o Luka Doncic e só. O resto são todos jogadores de role ali, jogadores da equipe menos importantes, que fazem o seu trabalho, né? Mas o ponto principal deles é o Luka Doncic. E com esse menino estando cansado do jeito que ele está, foram 10 partidas marcando mais de 30 pontos. E, pô, quem não cansa, sim, né? O moleque tem que usar a bola, usa a bola mais que todo mundo na liga. Então, eu acho que esse fator fadiga está atrapalhando muito o Dallas Mavericks já no início da temporada e vai continuar atrapalhando. Bom, aqui, apesar de eu achar que o Dallas é um time mais forte e está jogando em casa, eu vou dar vantagem para o Portland por causa do fator fadiga. Eu acho que o Luka tem que ter um descanso aí, eu não sei. Eu acho que o próprio esquema ofensivo do Dallas usa muito ele e, assim, não é sustentável. Bom, vitória do Portland, mas está um pouco difícil de que te prende. Houston Rockets e New Orleans Pelicans para fechar. Ah, essa aqui vai ser rápida, galera. Como eu sempre digo, eu não aposto no Rockets de jeito nenhum e eu confio muito no time do Pelicans. Apesar de que o Pelicans está bem mais aos tropeços e barrancos do que eu achava, é uma equipe muito forte, vários jogadores estrela, um elenco que, para mim, faz sentido e que deve ganhar sem problemas de uma equipe do Rockets que só tem jovens e que está pensando no tanque e nas derrotas. Valeu? É isso. Por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. as pics do computador vão passando aqui do lado. Aquela metinha de 30 likes, pô, ajuda aí, que fortalece muito o nosso trabalho. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou, fui! E aí, de novo fui! E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...